Esse teu jeito de amar é tão bom Eu tô indo beijar a tua boca Estar contigo é uma coisa tão louca Desde igual ao teu não há Sou feliz por te amar Tornei-me doida Tive medo de me entregar a este sentimento Agradeço por cuidar de mim Oh amor Tornaste um meu momento especial Eu sei que eu Sou uma linda tão meiga Sou nova na matéria Sou fina em dia Quero amor como deve ser Sou uma linda tão meiga Sou nova na matéria Sou fina em dia Quero amor como deve ser Quando me tocas fico louca Nem sequer me sufocas Eu gosto e tu gostas Sei que tu desejas minha boca Baby me toca Não sejas mais uma Me deixas toda toda Agradeço por cuidar de mim Oh amor Oh amor Tornaste um meu momento especial Eu sei que eu Sou uma linda tão meiga Sou nova na matéria Sou fina em dia Quero amor como deve ser Sou uma linda tão meiga Sou nova na matéria Sou fina em dia Quero amor como deve ser Eu sei que eu sou uma linda tão meiga Eu sei que eu sou uma linda tão meiga És nova na matéria Mas eu sou veterano E não te troco como a minha avó Faz com os panos Eu e tu Tu e eu Ninguém supera O mundo seria melhor Se tu fosses na primavera Eu sei que eu Sou uma linda tão meiga Sou nova na matéria Sou fina em dia Quero amor como deve ser Sou uma linda tão meiga Sou nova na matéria Sou fina em dia Quero amor como deve ser Como deve ser Como deve ser Quero amor Quero amor Como deve ser Quero amor Quero amor Quero amor Quero amor Quero amor Todos os dois, eu quero amor